Bom dia, bom dia, shalom a todos. Paz e prosperidade, saúde, ser completo para todos. É isso que eu estou desejando para você. Mas deixa eu deixar aqui para você uma reflexão maravilhosa. Observa comigo. Existem três coisas que conseguem mudar o curso da história, conseguem mudar o curso das coisas, conseguem fazer com que Deus se incline, conseguem fazer com que Deus não resista e venha agir em nosso favor. Três coisas maravilhosas. Os rabinos judeus dizem que estas coisas são capazes de mudar o coração de Deus. Mudar e Deus, a priori, conhecendo as coisas, mudar o curso das coisas através destes três elementos maravilhosos que tem. É se humilhar, orar e se arrepender. A humilhação, a oração e o arrependimento, faça com que as coisas mudem o seu curso. Se algo estava para acontecer, aquilo pode ser mudado. A priori, a gente sabe que Deus não muda, mas nós sabemos que Deus conhece o fim desde o princípio. E Ele sabia que aquilo ia acontecer, e Ele mudou o curso das coisas através de quê? Da humildade, da oração e do arrependimento. Vamos ver isto biblicamente? Se o meu povo, 2 Cronicas, capítulo 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e se converter dos seus maus caminhos. Observa, se humilhar, orar, se converter dos maus caminhos, é se arrepender. se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a vossa terra. Ouvirei, perdoarei, e sararei. Observa, o homem que se humilha, Deus ouve. O homem que ora, Deus age na vida dele. E o homem que se arrepende, Deus não resiste. Deus se inclina para ele. Salmista Davi disse, o espírito quebrantado, e um coração compungido, um coração arrependido, não resistirá, ó Deus. O original diz, não resistirá. Então, Deus não resiste, um coração arrependido. Observe, o cristão tem que viver em função dessas três coisas, se humilhar, orar, e se arrepender. Estas três coisas mudam o curso, de algo que iria acontecer, algo que Deus já conhecia, a priori. então, vive em função disto, e você viverá bem. Humilhando, orando, e se arrependendo. Verdadeiros cristãos, não justifica pecado, confessa pecado. Por isso, que nós temos, numa lição que fizemos, em Gênesis 44, você vê o primeiro arrependimento da história. O primeiro arrependimento verdadeiro, e é o Judá. Ele se interpõe como fiador, entre José e Benjamin, para salvar a vida de Benjamin, e para não ver o seu pai na angústia. Quando você vê falar de Judá, a primeira vez, você vê ele vendendo o seu irmão, para uma caravana de Ismaelita. Mas no capítulo 44, ele está disposto a ser fiador, ele se interpõe como fiador, e está disposto a dar a vida, pelo seu irmão. Quando José vê aquela atitude, de um homem arrependido, de um homem mudado, um homem que vendeu José, para o Egito, agora estava dando a própria vida, para salvar o irmão. Estava se oferecendo como escravo, para salvar Benjamin. Ele era uma figura de Cristo. E por essa atitude, de arrependimento verdadeiro, de pensar nos outros, Cristo veio desta tribo, da tribo de Judá. E outra coisa, o nome judeu, deriva sabe de quem? De Judá. Deus honra um coração arrependido. Não justifique pecado, se arrependa. Quando encontraram o copo de prata, no saco de Benjamin, a primeira coisa que Judá chegou para José, e falou foi, o que diremos, o que falaremos, e como nos justificaremos, nós não temos como justificar. Mas eu posso se arrepender. Mas eu posso se colocar como, como fiador do meu irmão. Mas eu posso se colocar no meio, para salvar a vida do meu irmão. E se queres caminhar bem na vida, se humilhe, ore, e se arrependa. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a vossa terra. As pessoas que se humilham, que oram, e que se arrependem, eles vivem em paz, e têm saúde. Que Deus te abençoe. Então viva em função, em função destas, destas três coisas, e você viverá bem. Um forte abraço. Shalom.